O ano letivo da rede estadual de ensino já tem data marcada. Está previsto para iniciar no dia 6 de fevereiro. Serão 200 dias letivos, fora feriados e pontos facultativos. De acordo com Rosângela Marum, coordenadora de ensino, as unidades estão se preparando para recepcionar os alunos. As escolas já começaram de preparativo, de reparo na escola, de pintura, de organização da escola, para receber os nossos alunos dia 6 de fevereiro. A coordenadora de ensino enfatizou que as matrículas estão abertas para os novos alunos e podem ser feitas pela internet no site do governo. As matrículas, desde o ano passado, já são feitas online, no sistema. Então, agora, do dia 15 ao dia 18, o pai tem que acessar o site e ele tem que fazer um cadastro. Então, ele vai usar os documentos pessoais dele, vai selecionar a escola aonde ele pretende a vaga e vai fazer o cadastro. Aí, do dia 20 ao dia 24, ele vai novamente entrar com a senha que ele já tem e ele vai fazer a reserva de vaga na escola que ele pretende. E depois, ele tem um dia para ele ir na escola e efetuar, de fato, a matrícula com toda a documentação do aluno. Rosângela destacou ainda que o ano letivo iniciará com novidades para o ensino médio. A escola Luísio Ferreira, localizada entre T14 e T15, no segundo distrito da cidade, terá implantado um novo ensino médio e a escola Jovem Gonçalves Vilela, no primeiro distrito, terá o ensino médio integral, sendo implantado gradativamente. O ano começa e inicia no primeiro ano do ensino médio. E daí, o ano que vem, o segundo ano, e em 2022 ela vai ser integral total. E aí, tem o Aloísio que tem um novo ensino médio. Como que vai funcionar? É, aí o Aloísio Ferreira também é outra escola que vai ser implantado o novo ensino médio. O novo ensino médio daí já é diferente, porque daí já contempla o primeiro, o segundo e o terceiro ano. É uma proposta nova, é uma proposta do MEC, uma política de governo. E que começa o ensino médio agora em 2020. E aí sim vai ter que trabalha as eletivas com os alunos, que trabalha o protagonista, que trabalha o projeto de vida. Então, é um trabalho totalmente diferenciado desse que a gente vem trabalhando no nosso ensino médio regular. Então, vamos lá. Então, vamos lá.